Olá pessoal, só tenho uns 100 minutinhos para fazer esse vídeo e é um vídeo muito rápido que é mostrando aqui, reagindo ao árabe do Charmell's Cable Pink, tá? Eu já tenho comprado esse aqui, que é o Cable Blue, tá? E interessante, gente, é que ele estava na geladeira, eu deixei na geladeira, né? Para a gente aproveitar, de vez em quando comer depois de almoço, né? Porque eu costumo comer depois de almoço, gente. É o melhor horário, né, para evitar engordar, né? Porque, né, é o que falo aí com ciência, né? Aí eu realmente vi, gente, que aumentou mais o aroma, sabe? Parece que quando ficando na geladeira ele fica bem mais cheirosinho, sabe? Você sente mais consistência, assim, no aroma, tá? Eu vou experimentar agora esse aqui de marango, super fofinho, né? Mas, de outra jeito, eu quero mostrar aqui esse tom de batom. Eu acabei de almoçar, mas coloquei os dentes e eu resolvi botar aqui o batom. Eu usei o rosinha eterno. Essa cor aqui. Por todo o lábio, eu usei também o efeito holográfico. Então, um pouquinho machado, tá? E, finalmente, apenas na região interna do lábio, eu usei o lilás desejo. Foi um dos últimos que eu comprei o lilás desejo. Gosto muito dessa cor. E ficou num efeito bem romântico, né? Achei bem do que o meu. Então, vamos lá, gente. Eu vou experimentar com vocês. A embalagem. A gente acaba abrindo com alguma dificuldade, ó. A embalagem é um pouquinho complicada. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ele é, o formato dele. Tá? Muito, muito suave. Eu não sei se é porque eu ainda tô recuperando o olfato. Ele é pegajoso. Mas não é borrachudo, tá? Ele é pegajoso, macio. Ele é meio maleável, certo? O mais macio eu acho o da Fini, né? Mas eu acho que colocando na geladeira, ele fica mais. Ele tem um cheirinho bem mais... Acabei tendo um cheirinho mais forte do aroma do doce, sabe? Como esse aqui de... Inclusive eu vou experimentar um... Que sobrou aqui algum. Eu acabei de pegar na geladeira. Vou abrir aqui com vocês. Enfim, esse aqui. É muito, muito, muito suave o cheiro. É muito, muito, muito suave o cheiro. Mas dá pra sentir um pouco, sabe? Mas na geladeira, quando a gente abre, dá pra sentir bem o cheirinho de algodão doce. Isso aqui. É isso, gente. Não me surpreendeu muito nesse quesito de realmente sentir o aroma, assim. Eu vou ver da próxima vez, depois que eu vou tirar da geladeira, como é que vai ficar o cheirinho desse aqui. Eu achei muito suave. Mas o aspecto é muito bom, sabe? Dá pra você sentir, consumir, assim... Mastigar, entendeu? É bem bacaninha, assim. E tá aprovado. O preço que eu paguei pelo Marshmallow, a Aribo, Chamellos, né? Foi R$5,49, tá? Eu paguei esse preço. Por esse aqui. Esse demorado. Então, esse, gente, é um vídeo bem curtinho aqui, só pra dar minha opinião. Se você tava aí, querendo saber dessa novidade, tá? Não sabia dessa novidade da Aribo. Então tá aí a dica, né? Apesar de que eu queria ter como rever aquele barbecue, certo? Que é aqueles tubinhos, tá? Mas até agora eu não encontrei no supermercado, né? E, inclusive, parece que serve até pra assar, né? Bem bacaninha. Então é isso, gente. Por hoje, o que mais? Durou apenas cinco minutinhos esse vídeo. E... Tá bacana, tá bom? Isso, até meus próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.